Estou de volta e vamos falar sobre Bitcoin. Eu tenho uma análise de curto prazo para mostrar para vocês. O Bitcoin que está nessa lateralização chata aqui agora, mas a gente tem grandes oportunidades também de trade, conforme vem mostrando aqui no canal. Também quero comentar sobre o DXY e SP500. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você já acompanha o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante. E amanhã, às 10 da manhã, teremos sim o live trading aqui do canal. Eu consegui resolver o problema a princípio, eu achei uma alternativa aqui para não dar mais problemas como teve antes. Então a gente vai ter duas horas de live trading amanhã, sem falhas, eu espero aí, tá bom? Então eu vou, inclusive, criar o evento daqui a pouquinho aqui no YouTube para você já botar ali, deixar esperando aí, deixar o alerta para quando eu entrar ao vivo amanhã, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui, comentar aqui então sobre o mercado. Começando primeiro aqui, eu quero comentar para vocês sobre o DXY, que está aqui agora testando o fundo anterior aqui nessa região próxima de 101, 102. Fez essa divergência bullish aqui no 4 horas, eu comentei para vocês na análise, na live, na última live, eu comentei sobre isso. Está por enquanto respeitando aqui essa divergência, vamos ver se ele consegue voltar a subir aqui. mas para mim é importante ficar de olho nessa região aqui de fato, né? Nesse, vamos puxar aqui o diário de novo para poder ver melhor esses candles. Para mim é importante ficar de olho aqui nessa região aqui, agora ver se o DXY vai perder esse último fundo, tá? Caso perder, o mercado pode ficar bastante bullish aí no curto prazo, mas eu estou achando que o DXY vai segurar, acabar segurando aqui nessa zona ainda, tá? É a minha expectativa, mas se perder, pessoal, realmente a coisa pode ficar bem otimista aí no curto prazo, né? Para o Bitcoin e também para a SP500, tá? E a SP500, que teve aí uma pequena correção, buscou aqui próximo do topo anterior também, aqui nessa zona aí, próxima dos 4.200 pontos, está tendo uma rejeição aqui agora, né? Fez uma divergência, inclusive, Bairro, já comentei para vocês na live aí do que a gente fez na última live. Então, pessoal, aqui está uma lateralização chata também, a gente pode dizer assim, tá? Está em uma região chata de definição aqui da SP500, tá? Mas eu não estou muito otimista não com a SP500 aqui, pessoal, olhando o médio prazo, tá? Eu comentei para vocês em relação ao pivô do FED, eu estou esperando uma grande pernada de baixo para a SP500 durante esse pivô de FED, tá? Estou falando para vocês em todos os vídeos disso aqui, tá? Eu fiz, inclusive, algumas análises sobre isso, vou voltar a repetir aí se alguém tiver alguma dúvida, mas no curto prazo a SP500 tem espaço mais para mover, sim, eu acho que é possível ela acabar beliscando regiões acima do 4.200 pontos, tá? Tem essa lente nesse que eu estou acompanhando aqui também, que ela pode voltar a testar aqui, essa região aqui é acima dos 4.300 pontos aqui, próxima daqui, né? Esse topo anterior. Então, no curtíssimo prazo tem espaço para a SP500 subir aí, mas no médio prazo, pessoal, eu estou bem pessimista aí, não acho que a SP500 vai muito longe não, tá bom? Eu acho que a chance de a gente ter uma recessão pesada aí é muito maior do que a gente voltar, de fato, aí a subir, bull market, acho que longe disso, tá? Não estou otimista. Só aí depois, de repente, mais para o metade final de 2024 que eu vou começar a ficar mais otimista aí com o mercado, dependendo como as coisas se desenrolarem, tá bom, pessoal? Então, vamos falar aqui agora, sim, sobre o Bitcoin, comentar para vocês o que eu estou de olho nesse momento. Antes de mais nada, pessoal, só um recado rápido aqui, vou deixar o link para vocês criarem também a conta na corretora PrimeXBT, tá? O link aqui embaixo na descrição e comentário fixado. Eu vou, inclusive, fazer o tutorial novo aqui da corretora, tá? Para vocês, muita gente pediu para mim aí que tem algumas modificações. Então, corretora muito boa, você pode operar aí, né? Índices, commodities, criptomoedas, tem Forex também para quem consegue operar, tudo usando essa margem em Bitcoin ou SDT, tá? Também tem Copy Trading e bônus de até 7 mil dólares, 7% de depósito. Então, eu criei essa conta aí, eu vou fazer o tutorial assim que possível aí, o tutorial da PrimeXBT que o pessoal pediu aí para mim, tá? E comentar sobre algumas outras coisas que você pode fazer também na corretora, tá bom? E também vale para você participar do grupo VIP, né? Basta você escrever ali no meu site, na default.com barra VIP, você pode estar elegível aí participar do grupo VIP se você estiver operando também na PrimeXBT, beleza? Então, pessoal, no curto prazo, o que eu tenho para o Bitcoin para vocês aqui, tá? É algo interessante que eu estou de olho aqui agora, basicamente. O Bitcoin teve essa correção devido ao DXY aí, tinha liquidez que eu comentei na última live do canal, tome cuidado com longs nessa zona aqui. Apesar de ter liquidez aqui acima, a gente está num momento que, a qualquer momento, o DXY poderia fazer, formar essa divergência aí, bullish, né? No 4 horas, como eu comentei para vocês. E também tinha liquidez mais abaixo aqui nessa zona aí, né? Que eu tinha, inclusive, mostrado aí na live sobre isso. E temos uma forte liquidez também nessa zona aqui agora, próxima dos 20, ó, 27.500 dólares. Tem bastante liquidez aqui. Vou até fazer um update desse gráfico aqui no 12 horas. Também aqui tem no... Aqui, ó, né? 12 horas tem bastante liquidez. Só fazer um update para vocês super rápido aqui para poder mostrar. Porque se eu puxei há uma hora atrás aqui, ó, então tem liquidez nessa zona. Vou dar um zoom de novo aqui. Então liquidez nessa região. Eu estou interessado em buscar um long para o Bitcoin nessa região aqui dos 27.500 dólares, tá? Principalmente se formar uma divergência aí, bullish numa hora. Estou de olho também nisso aqui. Mas para mim é uma zona que a gente pode tentar se expor. Porque a gente tem um suporte, sim, importante na região dos 27.000 dólares. 26.900 que eu vou mostrar para vocês aqui também. Tá? São dois suportes que a gente tem para o Bitcoin. A região dos 27.000 dólares e também a região dos 26, tá? E não é por causa de número, não, de... Por fato de ser número inteiro, né? Mas sim porque são zonas que a gente tem um grande acréscimo de open interest. Aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente pode até, inclusive, puxar esse gráfico aqui. Eu quero mostrar para vocês isso, ó. A gente tem aqui, ó... Eu botei um outro indicador interessante que eu acabei encontrando aqui. Que mostra que essa zona aqui, ó... Essa zona aqui dos 27.000 dólares, que é 26.900 por aqui, 26.800. Tem um suporte muito forte aqui do open interest. A gente teve um open interest muito, muito forte nessa região. E acabamos ficando acima dessa região. Então, tem gente presa aqui nessa região dos 27.000 dólares. Tá? Que com certeza vão gerar uma certa demanda para tentar sair aqui no 0 a 0 nessa região, tá? Então, é uma região de suporte. E a outra região de suporte importante é a zona aqui, ó... Dos 26 também a gente tem outra zona aqui. O open interest subiu bastante forte aqui nessa região, tá? É um indicador que eu estou usando aqui para poder buscar essas zonas de preço aqui que o preço subiu. E o mais crítico aqui para mim, que é o ponto que o Bitcoin não pode perder, senão eu vou ficar extremamente bearish, é a zona aqui dos 24.000 dólares, tá? Para mim, perdendo essa zona aqui, pessoal, eu volto a ficar aqui full bearish com o Bitcoin, tá? Eu acho que não vai ter muito escapatória. Mas, por enquanto, eu sigo otimista, mas no curto prazo, qual que é a minha estratégia que dá para o Bitcoin? Como é que eu enxergo aqui o mercado, tá, pessoal? O que é importante você entender, que eu acho que é uma coisa que eu demorei também bastante tempo para entender como o mercado funciona, é que o mercado é bastante contra-intuitivo, tá? Se o mercado, se o preço, se a tendência do preço aqui, no caso, se o Bitcoin for perder esse cone aqui, né? Aliás, só um parênteses aqui, aparentemente, para vocês, né? Que eu acabei não comentando aqui, eu fiquei de fazer falar isso na live, mas não comentei. A gente está formando o terceiro doji no semanal para o Bitcoin, tá? Esse é um padrão, na minha opinião, nada bullish aqui, tá? Então, tome bastante cuidado aqui. Eu não estou gostando nem um pouco desse terceiro candle aqui semanal doji formando aí. Obviamente, está longe de fechar a semana, agora é recém quarta-feira, né? Mas é bem preocupante, está formando aqui um diamante praticamente aqui no semanal, pessoal, tá? Então, para mim, isso aqui é um padrão bastante perigoso, padrão bearish aqui, dependendo de romper, conforme eu sei para vocês, dependendo de onde romper aqui, a gente pode buscar, sim, a zona aí dos 24 mil dólares, ou então, rompendo para cima, buscando aqui a zona aí próximo dos 31 mil dólares para o Bitcoin, tá? Então, é um ponto de atenção que vocês têm que ter, beleza? E para mim é o seguinte, é um padrão bearish, mas o que eu tenho que ver aqui agora, né? Se o preço for cair, a tendência aqui como o mercado funciona, como eu vejo funcionando pelo menos, as instituições sempre precisam pegar liquidez, elas não querem vender Bitcoin no pior momento, elas querem vender no melhor momento para elas, né? E onde a gente tem liquidez para o Bitcoin? A gente tem bastante liquidez nessa região aqui, até a região dos 29 mil e 500 dólares, a gente tem bastante liquidez, então, se o preço Bitcoin voltar a subir para essa região aqui, pegando essa liquidez e acabar tendo resistência e voltando a corrigir aqui, inclusive perdendo essa zona de novo, eu vou estar extremamente bearish com o Bitcoin, tá? Porque eu acho que não sei se a gente segura nessa região mais abaixo, tá? Caso o Bitcoin aqui, ele volte a corrigir agora aqui nesse momento e busca liquidez primeiro nessa região aqui que a gente tem, suportes importantes que eu comentei para vocês, daí eu fico bullish com o Bitcoin, vou estar interessado em entrar em um long aqui, tá? Porque a gente pode sim buscar essa região aqui dos 29 mil e 500, 600 e inclusive romper para cima, tá? Então, para mim, a direção que o Bitcoin for primeiro vai ser, no caso, a direção contrária que ele vai ir, tá? Então, pode ser um pouquinho confuso e contratuitivo, mas é como funciona o mercado. As instituições precisam pegar a liquidez aqui em uma dessas regiões para poder jogar o preço para o lado contrário, tá? Por isso que a gente tem vários aí rompimentos do Bitcoin que são muito falsos, são falsos, né? Então, para mim, essas são zonas que a gente tem que ficar de olho aqui agora. Então, primeiro, a região que o Bitcoin for, pessoal, para mim, vai ser o lado contrário que ele vai, de fato, seguir, tá? Então, é isso que eu tenho de olho aqui agora, é a minha estratégia, a minha visão para o Bitcoin nesse momento aqui, desse cone, né? Que é um padrão também no topo, que ele é, de certa forma, bearish, tá? Então, eu vou ficar muito bearish se o Bitcoin subir, subir para essa região aqui pegando liquidez e tendo resistência, acabar corrigindo aí, então eu vou ficar muito, muito, muito baixista aqui com o Bitcoin. E se ele voltar aqui embaixo, antes aqui, eu vou estar otimista aqui, inclusive interessado em entrar long aqui, pesado nessa região. Então, qual que é a minha estratégia aqui agora no curto prazo para o Bitcoin, tá? Eu estou interessado em buscar um long aqui, por enquanto, nessa zona dos 27.500 dólares, tá? Então, eu estou interessado em fazer a seguinte operação, buscar um long aqui nessa região dos 27.500 dólares, com o stop aqui abaixo dessa região aqui dos 27.000, ó, 27.000 dólares, 27.000, 26.900 mais ou menos aqui. A gente tem um stop relativamente pequeno, tá? Para tentar ver se o Bitcoin busca essa liquidez aqui próxima dos 29.500 dólares, tá? Então, a gente tem um trade aqui de 3.500 para 1 aqui, tá? Então, depende de onde você conseguir entrar. É a minha visão aqui que a gente tem grande chance de fazer isso aqui acontecer. Especialmente com o DXY agora aqui corrigindo, a gente pode dar um espaço para o Bitcoin mover um pouquinho mais para baixo, tá? Eu acho que ele não vai segurar aqui, olhando essa lateralização nessa região de 0.618 aqui, ó, que o pessoal está acreditando que vai segurar, tá? É onde ele segurou nesse momento, mas acho que ele pode buscar mais abaixo nessa zona aqui, tá? Mas a gente tem que botar um stop, obviamente, abaixo desse fundo, porque se perder essa zona aqui, grandes chances de a gente testar essa região lá dos 26.000 dólares, que é onde o suporte mais importante aqui é essa região aqui dos 26.000 dólares, com certeza. Inclusive, essa linha, essa LTB aqui dando um certo suporte aqui, onde eu vou estar interessado em comprar e entrar em long para o Bitcoin nessa região aqui, tá, pessoal? Então, basicamente, a minha estratégia no curto prazo para o Bitcoin é essa, tá? Eu acho que não tem muito que a gente possa fazer aqui agora. Inclusive, aqui, olhando a Vesco, a gente pode ver que tem também liquidez formada nessa região dos 27.500 dólares. É um ponto que a gente pode vir buscar aqui no curto prazo para depois voltar a subir nessa região aqui dos 29.200 dólares, tá, pessoal? Então, é basicamente que eu estou de olho aqui no Bitcoin, que eu vou fazer e atualizarei vocês a qualquer mudança, a qualquer forma diferente que eu encontro aqui agora, né, para o preço, tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso. Para os membros do canal, vou fazer, inclusive, aqui uma... Vou falar hoje, fazer um videozinho sobre esses indicadores que eu estou usando aqui agora, como usar eles, mas basicamente são os mesmos indicadores que a gente vai usar também para operar as altcoins ali, fazendo análise do Open Interest, beleza? Então, no mais, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de apertar aquele botãozinho do like, se inscreva no canal se você está inscrito, ative as notificações, e a gente se vê, então, amanhã, às 10 da manhã, para esse live trade, gente, 2 horas. Não perca. Um abraço. Um abraço.